Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos ir pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre a minha opinião sobre essa parada de remaster que não para de sair o tempo inteiro Como vocês viram recentemente aí foi anunciado que o The Last of Us 1 vai sair novamente um novo remaster pro game, tá? E quero deixar claro pra vocês, a minha opinião não é sobre o jogo, The Last of Us 1 é um baita jogo e é um clássico na minha opinião Mas uma coisa que me incomoda bastante no mercado de game ultimamente é que nada mais se cria O pessoal pega aquilo que deu sucesso e tá tentando reinventar algo em cima daquilo, sabe? Com remaster e remaster sendo que, gente, poderiam ter novos jogos Vou dar um exemplo aí The Last of Us 1 realmente foi um clássico lá no Playstation 3 Muita gente jogou e é tido como um dos melhores jogos de todos os tempos da plataforma No Playstation 4 tivemos sim uma versão de Playstation 4, The Last of Us E foi aí no qual eu tive contato com The Last of Us Como eu já cheguei a comentar pra vocês um short que eu fiz no Playstation 3 E eu não tive muito contato de jogar muita coisa Aí fui jogar no Playstation 4 Então no Last of Us eu joguei no Playstation 4, já era um gráfico melhorado Era realmente uma imagem melhor comparado com vídeos Não que eu tenha jogado no Playstation 3, mas comparado aí com os reviews Eu vi que realmente tava melhorado E sim, um baita jogo A história é excelente Porém, no meu ponto de vista Eu acho que não precisa ser lançado de novo agora pra Playstation 5 Porque, gente, duas gerações atrás Então já foi lançado no Playstation 3 Já teve o Remaster para o Playstation 4 E agora o Playstation 5 de novo E o pior, gente Se esses jogos aí, Remaster, fosse lançado na casa de... Sei lá, vamos falar um preço ok R$100 R$100 Um preço bacana porque é um Remaster Ou se você tem a versão do Playstation 4 Você paga aí R$50 Até R$80 Pra fazer o upgrade de uma versão de PS5 Por algo mais polido e de melhor qualidade Ok, porém, vocês viram aí que eles vão cobrar o preço cheio de um jogo Gente, é o mesmo jogo É o mesmo jogo E aí eu vi algumas informações aí em alguns sites Que o pessoal reclamou realmente que é um cash grab Que é só pra pegar dinheiro do público gamer Aí o pessoal falou Não, não é nada a ver Não é isso não Pô, mas como não, cara? Você já fez Playstation 3 Foi um sucesso de vendas para o Playstation 3 Com certeza Depois teve o Remaster para o Playstation 4 Que beleza Foi ali o primeiro Remaster Foi ali que eu tive contato também E achei que o jogo ficou mais polido Mas agora para o Playstation 5 de novo, gente O mesmo jogo E assim, a gameplay que eu vi na internet Eu não achei nada demais Claro, essa é a minha opinião Baseada naquilo que eu vejo Se você achou bacana Você pode deixar nos comentários Se você achou que tá legal Mas pra mim Não compensa você comprar E pagar o preço cheio de um jogo Não faz sentido na minha opinião Não estou falando Que a galera que curte o jogo Não deva comprar, tá? Porque não sou hipócrita Pra falar pra vocês O jogo que eu mais curto E gostaria de ver um Remaster É o Bloodborne O Bloodborne Pra quem não sabe Ele saiu lá em meados Do começo do Playstation 4 Foi um dos jogos mais legais E ele roda a 30 FPS Eu já fiz um vídeo aqui no canal Vou colocar o card aqui em cima Que eu baixei o mod dele a 60 FPS Porque o meu Playstation 4 Pro Está desbloqueado Então foi possível jogá-lo Mas não tem nenhuma notícia De que eles vão fazer um Remaster Então, sendo totalmente sincero pra vocês Eu pagaria por ter um Remaster Do Bloodborne Porque na minha opinião É um dos jogos que eu mais gosto Porém, Bloodborne foi lançado Para o Playstation 4 E um Remaster para o Playstation 5 Até que tudo bem No meu ponto de vista Agora, por exemplo GTA 5 Poxa, GTA 5 foi lançado No Playstation 3 De novo, não tive contato com ele Lá no Playstation 3 Fui jogá-lo no Playstation 4 E vi que o jogo estava melhor Mais polido Com uma imagem mais bacana Realmente gostei bastante do jogo Joguei, achei excelente o GTA 5 Até o meu pai Que não joga tanto mais videogame Como jogava quando a gente Quando eu era mais novo Jogou o GTA 5 Se divertiu Falou que foi um dos melhores jogos Que ele já jogou E aí agora eles querem lançar Para o Playstation 5 de novo Já lançaram o Playstation 5 de novo Cobrando um preço absurdo E gente, na real Na boa Já deu Porque daqui a pouco Vamos ter aí um Playstation 6 E o GTA 5 vai sair Playstation 6 E cada vez eles estão lançando Remaster Atrás de Remaster Remaster Atrás de Remaster E no meu ponto de vista Gente Tem tanto espaço Para novos jogos Outro exemplo É o Uncharted Joguei o Uncharted 1 E o 2 E o 3 Lá no Playstation 3 Esses eu tive o prazer De acompanhá-los No lançamento Depois no Playstation 4 Teve o Uncharted 4 Também tivemos aquela Collection Que tinha todos os jogos Esse aí Eu até tenho um jogo Mas eu não joguei Não rejoguei E agora Para o Playstation 5 Relançaram Novamente Um jogo um pouco Mais polido Mais bonito E estão vendendo Caro Novamente Então na minha opinião Poderia ter sido feito Um novo Uncharted Para quem acompanha Uncharted Sabe que o 4 Seria meio que um final Da história Mas tem muita abertura Para muita coisa Então o que eu quero dizer Para vocês é Poxa As produtoras Têm tudo Que eles poderiam Para fazer novos jogos Para colocar novas histórias Novas coisas E infelizmente Eles estão só colocando Remaster 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 É diferente de remake Eu também Não sou 100% fã De que só façam remakes Tem uns remakes Que eu até concordo Por exemplo Demon's Souls O remake do Demon's Souls Foi muito bem feito Aqui no Playstation 5 Se você acompanhar Como que era a gameplay Do Demon's Souls No Playstation 3 E hoje no Playstation 5 Você vê realmente Que foi um trabalho Uma melhoria muito superior O jogo roda muito bonito No Playstation 5 Na minha opinião Até que vale a pena Por esse remake Agora você pegar O mesmo jogo E adicionar Quebrar o limite De FPS Eu já acho Bem que um pouquinho Absurdo Como vocês sabem Nós vamos ter aí A CD Project Red Tem falado que vai fazer O The Witcher 3 Com uma melhoria gráfica Ou até uma parte melhor Na parte de desempenho Estamos falando aí De mais FPS E estamos aguardando Essa atualização Então gente A minha opinião é Chega de remaster Chega de remake Se for um jogo Sei lá Um clássico Algo que foi muito bacana Eu até entendo Mas galera Ficar levando Nosso dinheiro Suado 300 reais Pra mandar um jogo De duas gerações Pra trás Na minha opinião Eu já não Não acho legal Mas essa é a minha opinião Galera Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários O que você pensa Também sobre isso Se gostou desse tipo De conteúdo Se inscreve no canal Deixa aquele like Maroto esperto Valeu Fui Tchau 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 Tchau